Fala aí galera, tá tudo susto? Tô voltando aqui com o gameplay de Kindle Rush E vamos continuar aqui Nosso game aqui Nós já fizemos essas oito fases aqui Vamos pra... Antes de ir pra fase nova, deixa eu ver aqui Vou com esse aqui mesmo Eu não lembro o que tem aqui Ah tá, com esse game eu tô fortalecendo Os reforços e os soldadinhos Eu vou garantir essa aqui E aqui embaixo vem bandidos Então vou colocar dois desse aqui Eu acho que já é Vamos ver Uma base de... Reforço aqui Lá em cima eu já tô com a torre mais avançada Então o dano é bem alto lá Não pega aqui É que eu não tô com upgrade nas torres nenhum Nem do arqueiro nem de mago então Resolvido Resolvi dar upgrade só no reforço E... Ah, ainda mata, ainda mata Funcionou Funcionou Aqui eu vou colocar... Logo aqui Aí eu boto bem aqui E aqui... A mesma coisa Aí eu coloco... Aqui Beleza Já colocar o cara aqui atrás Depois eu tenho que cuidar dessa entrada aqui Assim que der Vou colocar um soldadinho aqui Eu vou botar logo antes que eu esqueça E aí eu já coloco os caras aqui Porque ele pega tanto... Ó, tá vendo? Já pega pelos dois lados Enquanto isso o pau tá comendo ainda ali em cima Mas beleza Colocar dois aqui pra garantir E aqui eu quero colocar... Essa aqui Mas no início ela não vai pegar direito esses caras aqui, né? Isso aqui eu boto às vezes um pouco pra trás aqui É, vamos ver Enquanto isso eu acho que isso aqui vai dando ponto Eu espero Depois eu tenho que botar um cara aqui Antes que eu esqueça Que são... Minha última linha de defesa, né? Que é pra segurar Passou Quando passar todo mundo, segura ali Bom, meu irmão não pega esse maluco aí Agora vem Gárgola Tá Então aqui Já vou colocando aqui Porque aqui em cima não tem esse cara aqui pra bater, né? Colocando esse eixo Aqui lá em cima esse cara aqui dá bastante dano, então... Apesar... Esse aqui não atinge, né? Gárgola, então... Vamos ver Ficar de olho Não, deu Funcionou Funcionou Vai dar um teco aí Obrigado E... Agora vem aqueles arqueiros chatos Ah, isso aqui dá pra dar upgrade Pra dar um tiro Isso aqui é muito ruim, cara É... Como se tiver sobrando dinheiro Fácil pra vocês verem Mas isso aqui é muito ruim Você habilita isso aqui Aí com 4 você pode dar um teco Com cooldown gigante, entendeu? Dois anos aí você pode dar outro teco E não é um teco assim Com dano, né? É um dano Mais ou menos É um dano Mais ou menos Vou botar esse cara aqui também A base dos soldados Já perceberam isso, né? Só pra segurar a galera Dentro do... Do range Dos negócios Tá Ah, agora vem todo mundo aqui Então deixa eu segurar um tempinho Vou... Pegar ainda não Pra eu colocar um reforço aqui Habilitar E já colocar outro E aqui eu vou colocar outra bomba Porque aqui é onde fica o miolo, né? E se chegar aqui, toma bomba de tudo que lá Aqui eu vou botar mais um ranqueiro Ganho um negócio de coisa Ganho um negócio de coisa Esses aí são fraquinhos Então mesmo com esse soldadinho aqui Já segura Nossa, morreu todo mundo Aqui vai vir agora aqui de cima Então já vou botar aqui E... Vou botar o upgradeinho Mas agora eu vou conseguir Dar o upgradeinho aqui Você vê que lá em cima É o que ficou melhor Por causa desse dano aqui, né? Eu resolvi Falei, tem três lugares Vamos decedir logo um Pra eu ter menos trabalho, né? Menos necessidade de fazer coisa Se bem que esses caras São chatos Ainda bem que eu tô com isso aqui Pra dar bastante dano antes Porque eles Os caras da bomba Eles enchem o saco Não tem mais o que eu possa Falar deles Eles enchem o saco Porque eles matam todos meus bonequinhos Os bonequinhos, sabe? Os bonequinhos morrem tudo Esperar quando chegar bem em cima Os caras da bomba Eu mando eles descer Concentra aí A bomba bate Isso aí Pau comendo ali E aqui eu vou colocar um Colocar o que? Vou colocar um último arqueiro aqui Vou colocar um mago aqui Isso aqui, caso eu precise Vou colocar mais um soldado aqui Pra no meio do caminho Aqui segurar mais ainda Isso aqui volta pra cima Só bota aí pra baixo Quando o bicho tá pegando aqui Ah, os arqueiros chatos Os arqueiros chatos Vou jogar logo Eu vou acima deles Porque Eu já falei que eles são chatos Né, esses arqueiros É bom Só que corpo a corpo Eles não se garantem não Então aí Funcionam as coisas Não morreu ainda Agora morreu Não, não morreu Sobrou um Mais um upgrade aqui Comendo Eu gosto de deixar um pouco a distância Assim pra primeiro tacar umas lanças Na cabeça dos caras Antes de Os caras chegarem Coisa e tal Isso aqui vou botar pra trás Pra dar tempo de apanhar mais aqui Aqui vai vir um monte de bicho Aqui vai vir uns trolls Esse monte de bicho aqui Que depois eu vou ter que concentrar mais gente Aqui Aliás, vou colocar agora Antes que eu esqueça Todo hora Acho que eu esqueço Porque eu acho que eu meio esqueci Tá ligado E aí eu Coloco bem aqui E esses caras aqui Puxo pra trás um pouco E pronto Concentro aqui que ele fica No range Das bombas Pelo menos dessa bomba Os caras lá de cima Já morreram tudo Também eu tô com o mais fraquinho Deixa eu dar um upgrade Aqui Aí eu consigo cuidar Só Aqui Você vê que eu fico um bom tempo Tem um upgrade Nesses trofos Porque O lance dele é só segurar Por isso que eu tô com Eu tô com os upgrades Das habilidades lá Quando sim eu dou upgrade No próprio Agora vai vir os rogadores Os rogadores Então eu vou colocar isso aqui Aqui em cima Eu acho que já tem Novo inimigo É Rocket Eles avou Entendeu E aí Aqui eu tenho pouco Por isso que eu tô botando Repostos aqui Porque aqui em cima Tem esse carinha Vou repetir já Outra vez Esse carinha Bate bem Deixa eu dar os outros Eu preciso de mais reforços Aqui Esse aqui é para dizer que tem Né Porque esse aqui Nada É quase a mesma coisa Ai mata Isso Obrigado Vai vir tudo de baixo De novo Quero mais reforços Vai Mais upgrade aqui Aqui eu quero deixar duas Uma De Arqueira ali em cima E duas mágicas Aqui embaixo Aí eu coloco duas diferentes Uma para tirar a armadura E a outra para dar o dano Mais violento Depois eu boto essa aqui Para fazer o cara ficar voltando Aquele negócio de ficar voltando Que Aquilo é legal Os caras ficam apanhando Lá de volta Vai pra cima Vai pra cima É um pequeno problema técnico Os caras apanham E ficam quietos Aí uns trolls Lá em cima E Deixa eu botar isso pra cima Aqui só tô com os Os noobzinhos ainda Tô com os caras Lvl 1 Deixa Desse Desse Aqui Liberar mais um Reforça Colocar aqui Deixa eu liberar Isso aí A gente dá um ponto Pronto Acabou Acabou Vai dando Sentando o dedo em cima Fica que nem coloquei nada ainda Esse cara aqui Eu já vou colocar esse de Concentrar o dano Entendeu Pra Ou seja O que sobrar Depois eu vou botar aquele One shot One kill Que é o upgrade do Headshot Pra terminar o serviço Você vê o cara curou Todo mundo Tava quase morrendo E curou todo mundo Desgraçado Tudo bem Tudo bem Só que não Vem pra cá Pra cima dele Olha a M Olha a M Estrago 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 Tem um upgrade Ali nos carinha Ali Porque agora O bicho ficou feio O coisa ficou feia E o cara não morre Ainda tá aqui Morre Que engraçado Isso Agora a gente deve desafogar um pouco Foi por pouco Ah, eu deveria ter feito isso aqui só pra vocês verem Mas agora eu fiz Agora eu fiz Nem vi o que ia vir Ah, são os yetas Então cara, vai pra cima Não sei se vai dar tempo deles baterem nele Não, não vai Não vai Então vai ficar aqui mesmo Esse aqui do meio é o que tem o caminho mais curto Tem que dar minha focada nele Esse aqui eu vou botar pra ficar mais pra cá Pra poder apanhar mais Pelas tuas todas Ah, vou usar aqui a habilidade pra vocês verem Ó, tem um círculo É isso aí Aí as pessoas Pô, mas matou Mas o cara já tava morrendo Já tava morrendo Então nem conta, né Beleza Ah, agora vai vir Os voadores de novo Então Vou dar um upgrade Nessa aqui Nessa aqui De novo E Vambora Aqui em cima já tem Dois arqueiros Que agora vem mais, né Porque os magos Eles dão maior dano assim e tal Mas eles são mais lerdos Dão maior dano Que em quem tem defesa De armadura, né No caso Vou botar um aqui no meio Pra garantir Upgrade nisso aqui também Ah, não deu upgrade nisso Isso aqui já era pra tá com upgrade Os caras tão passando Ok, deixa eu botar de volta Isso aqui pra cima Botar isso aqui Só pra dar um dano já Enquanto a galera já surge E outro aqui E assim que der Vou dar upgrade nisso aqui Então, ó Olha o alvo lá Eu já posso dar um teco nele Mas só quando tiver comida baixa Agora eu vou tentar E dar outra vez Vou apanhar, vou apanhar Cara, nem, nem São dois agora, né Então nem Estão nem aí, cara Um shot, um kill Pra ver se Não Morrão Não vou usar esse não Tem que ter mais gente Só dois Dois não É bom assim, ó Pra limpar esses caras Aí você erra Da miss Os caras andaram na hora E aí você fica com cara de taxa No vídeo Acabei que não tem cara aqui Né Aumentando aqui as bombas Morreram, beleza Embaixo já resolveu Agora já vai vir Você Yes Não, cara Fica apanhando Não, vai lá pra cima Segurar os próximos Isso aí já Já vai dar conta Já bota aqui E continua com esse Eu sou preconceito Com esse espaço Eu deixo ele vazio, entendeu É preconceito E novamente Aqui no meio Que vai ser o esquema De botar só aqui Pra ele Ah Pra bomba poder pegar, né Nossa Headshot Esse foi bonito, hein Foi Eu vou dar Peguei do headshot Foi um headshot Qual a chance Do headshot 40% É a chance Boa, cara Eu não sabia Que tava headshot Num bicho Grande assim, não Quer dizer Não lembrava, né Tudo bem Então, beleza, né Acho que Um bom lugar Pro headshot Eu quero Eu quero Teleguiado Também Pra ajudar Aqui não Ah, finalmente Vou dar o último upgrade Que eu queria Aqui Quer dizer O último Eu posso botar o De voltar De fazer ele Pra trás E bom Você vê Que eu não uso Pra nada Porque Como eu falei Né E agora Vem o cara Boss Big Boss Pan Headshot Agora Ele tem que clicar Nesse negócio Porque ele fica Congelando Cara É chato Mesmo Entrou O cara Pediu Para ser Chato E entrou 3 Atenção! paradinha. O on-shot e o on-kill não funciona pra ele, claro né? O headshot não funciona. Sua naze também. Sai, solta. Solta, 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 solta aqui. Eita fera, solta. E eu fico clicando nele com aquele cara atrás, não deixa. Ele ficou bem na frente do negócio. Sai, sai. Isso, obrigado. Deixa eu ficar botando o lance aqui. Também mais um negócio aí que eu nem sei o que que é, mas tudo bem. Beleza. Vou botar aqui. Eita, esses carinha de batom matando aqui meus negócios. Mostrei não. Ah, solta. Não dá nem tempo de colocar. Não fica pra cá agora. Agora que o cara tá chegando aqui. Vou dar uns upgrade aqui nesse treco. Todos. Vou dar uns update. Todos os upgrade. Baixo? Não tô nem olhando, né? Porque com essas duas aqui, a galerinha ali, eu acho que já, né? Já dá conta. A gente tá baixando. Ah, vou usar agora. Olha agora. Matei. Finge que eu matei. Nem usei, cara. Eu ia usar, não deixou. Na hora que eu ia usar. Meu laserzinho. Ou seja, eu só pego pra pegar, né? Porque não vai lá. Essas coisas. Acho que eu vou continuar usando isso aqui. Esse último reforço aqui, ele é o melhor também da... Melhor, esse último apelido também melhora do reforço, então... Vou continuar. Acho que eu vou pegar, então... Acho que eu vou pegar, então... Mago ou esse? Eu vou pegar esse aqui, cara. E também esse, já que eu tô podendo, né? Beleza. Vou pegar tudo isso. E vamos pra próxima fase. Beleza. Faz um upgrade aqui. Aqui... Tem uns caras que são fracos pra magia. Então, vou botar logo... Dois aqui. Vou colocar a guerra aqui antes que eu esqueça. Eu vou botar um soldadinho aqui. Vou dar um upgrade aqui. Ah, deixa eu botar logo... Aquele famoso que é o... Antes que eu esqueça. Ah, e aqui sai coisa. Aqui sai coisa. Vou botar a bomba aqui. Um arqueiro aqui. Tá bom. Não lembro se já sai logo de cara a coisa, mas... Tira a bota. O cara fica dando mensagem. Tem que botar na estrada, então. Ó, eles vão saindo. Eu botei aqui isso aqui, porque quando... Sai muito de uma vez só, a bomba ajuda, né? Não sei se ajuda tanto assim ali, mas... Acho que aqui eu também vou botar um... Um soldado aqui depois. É bom. A gente vai botar mais uns dois ou três soldados ainda. Tá. O que que vem aqui? Tá. Então, beleza. Eu cliquei fora da tela. Obrigado. O hélio clica fora da tela, pauso o jogo. Vamos dar um upgrade aqui. Deixa eu botar logo esse cara aqui, que isso aqui vai precisar, cara. Não desse lado, mas vocês vão ficar aqui, ó. Para se segurar. Tá vendo? Nesse lado aqui, vem os sempre que são fraqueza para magia. Então, eu vou caprichando aqui. Vou botar uma outra torre aqui de dano. Eu ia adiantar, né, Matheus? Tá vendo? Essas daqui tomam muito dano para flecha. Coisa, eles tomam dano. Ou não tem muita vida, só que são rápida. A vontade deles são rápida. As flechinhas aqui ajudam. Vou botar esse cara aqui também. Mas ele pode ficar mais ou menos aqui. Para ficar segurando ali. E aqui também. Agora vai vir Gargo e Gargo. Os dois lados, tá? Esse lado aqui tem pouca... Pouca coisa. Vou caprichar desse lado aqui com os... Reforços. Esse lado aqui só está com mágica e tal. Aqui é mais lerdo. Os arquivos dão mais conta do recado. Esse cara aqui que eu vou botar one shot, one kill. Que esse cara... Dê alguma embe. Chegar até aqui e ele vê se pega, entendeu? Eu já falo... Já boto qual vai ser a habilidade final. Que eu já falo, né? Beleza. Fazer aqui só para atrasar. Poxa, chegou um novo guerreiro ali. Eu nem vi. Novo inimigo, né? Novo inimigo. Esses caras são os que dão dano nos soldados de corpo a corpo. Eles explodem, né? Vai dando dano em área. Não é legal, né? Mas... O que eu posso fazer? Os caras aqui morreram tudo. Não deixa passar não, maluco. Vocês são fortes. São soldados level 1, mas tudo bem. E a escabeirinha nem encheu o saco, né? Eu peguei de ali pra ser melhor. Mas elas perturban. Eu acho que de casinha já tá bom. Agora começar a colocar mais outras... Vou botar uma bomba dessa aqui. Uma aqui. Pega essa área aqui. Se concentrar aqui em cima do cara, tem outra aqui. Vai ser esse o esquema. Esses caras aqui vão acabar matando os caras da frente, né? Porque eles explodem. E aqui já vem um fortinho. Já vem um mais fortinho. Vou botar um tarqueiro aqui. E esse aqui... Deixa pra depois. Esse aqui deixa pra depois. Correu todo mundo. Quando o cara explodiu. É, não deu pra adiantar de novo. Gárgona. Tem que botar esse lad aqui. Por causa que aqui tem pouco. Aqui tem... 4. De arqueiro no caminho, então... Você vê que os reforços tão bem... Bastante dano, né? Essas torrezinhas... Me churuca, não dá dano. Mas eu já foda um. Vou botar um algum aqui em cima pra garantir. E acabar logo. Tá. Vou botar aqui pra segurar um pouco. Enquanto só tiveram vindo esses bandidinhos aqui. Tá no Willard aqui embaixo. 540 upgrade e tal. De vez em quando eu guardo um... Uns ouros assim pra... Algum upgrade de emergência nas tropas e tal. Aí é. Os ouros estão segurando. Oh, tá passando... Tá passando... Vai morrer a base... De zap. Zap. Nem sei qual dos dois... Caião vou pegar o upgrade primeiro. Qual que tá pegando mais. Esse aqui é assim que sai e já pega. E esse aqui quando... Não segura. Vamos ver. Vai dar o upgrade nesse cara aqui. Já posso liberar... Próximo efe. Vamos embora. Mais novo inimigo. Ah, esse aqui ainda protege os outros demônios de tomar dano. É mais chato ainda. Tá vendo aqui? Os caras estão com um shield ali. Imunidade. Tem que matar e logo... Ah, não. Não troca de alvo não. Continua batendo nele que tava bom. Continua batendo nele... Isso. Vamos lá já ver aquela caveirinha mais forte aqui. Bom, pelo menos as caveiras não tem... Na armadura não tem nada. Então é só... Quer dizer, essas caveiras aqui. Nada. Vai vir aqui. Mais bandido. De novo. Eu vou de novo botar esse cara aqui no meio do caminho. Já vou adiantando. Vou botar dois lá. E aqui nesse aqui... Vale mais que vocês atiram mais rápido que o que vão... Aqui eu vou botar um de atirar rápido. Mais novo inimigo. Ah, tá. Por isso que esse lado aqui eu só coloco a arqueira. Que tem tudo resistência mágica. Os caras que vêm aqui. Vai, vai. Isso. Eles explodem. Todas vezes eles explodem, cara. E aí lá em cima eles pegando. Olha o upgrade, né? Os carinha ali não tem upgrade. É, tipo... Né? Dá upgrade nesse aqui. E assim que der eu vou dar um upgrade nesse aqui também pra... Os caras tão muito fraquinhos, né? Eu não guardo upgrade nisso porque esses caras ficam explodindo. Aí é bom sempre ter um... P.K. Ah, explodiu, levou todo mundo. Matou todo mundo. Vai vir por aqui e mais a galera ali. Deixa eu botar um... Não dá pra pôr mais. Não posso botar pra frente aqui. Tá misturado aqui os reforços. Vou botar aqui. Seguessaria ali. Bom, já tem duas de arqueiro, né? No nível máximo. Então eu vou subir depois essa aqui, amigo. De mapa. Todos os espaços estão ocupados. Então... É esse meu time. Esse lado aqui. Você vê que o lado que dá mais trabalho lá de cá, né? Porque além de vir os caras, né? Sem stream, tem as caveiras, né? Também não tem muito recurso. Deixar pra se passar dali... Até agora eu não usei a chuva de negócio, né? Essas caveiras são um bom alvo pra chuva, né? Quando estiver concentrado. Tá, beleza. De novo esses carinha chato. Perige aqui pra conseguir dar algum dano. Porque aqui na primeira, né? Praticamente não dá dano. Pode ter um reforço ali em cima. E esses caras aqui em baixo ainda estão aqui. É, tá funcionando bem. Ah, agora são chatos. Só explodem. Vai. Assim que eles conseguir, eles vão matar meus... Tá vendo? Botar uns novos aqui. Mas quando eles morrem, eles levam os soldadinhos juntos. Beleza. Continua só vindo lá de cá, né? Só que não. Tem que lembrar de upgrade nessa aqui. Pra nível máximo. Pra ter uma, pelo menos, no nível máximo. Fiz isso exatamente pra acontecer isso. Conseguir matar ele antes. Antes. Ah, esse aqui tem um pouquinho de armadura só. Mesmo assim, vale mais a flecha. Finalmente. Vou colocar esse aqui. Não morre não? Não, já tá bom. Fica aqui, cara. O cara reclama. Não pode ser em cima do outro. Que reclamão, cara. Bora ver o... O cara da armadura. O boladão da armadura. Isso. Vai tancando. Bastante dano nele antes dele chegar aqui no meio da galera. Vai tacar a lança nele. Não. É isso. Ah, beleza. Vou no mais um zap. Ah, agora eu vi um monte de caveira aqui. Tinha esquecido disso. Eu vi um monte dessa caveira, mas... Roladinha. P-grade aqui. Fiquei concentrado aqui. Já fiz quase o pé de jogo com a Diz. Fiquei concentrado de um lado e, de repente, um monte de caveira bolada aqui. E até o... Chuva de fogo ali. Beleza. Esperar um tempinho. Já saiu o reforço. E uma das coisas, eu coloco dois. Dois reforços. De uma vez só. Ah. Vou passar a distância aqui. Tentar segurar o máximo eles aqui nessa... Vou botar veneno. Beleza. Veneno é bom. Eu vejo as pessoas mortas. Aqui. Agora vai ser os voadores. De novo vai ser esse lado aqui que eu vou ter que... Me preocupar no caso dos voadores. Só por causa dos voadores. Esse grupo aqui eu posso puxar... Pra cá. E puxar esse... Um pouquinho pra trás. Pra fazer em duas linhas aqui. Por isso que eu coloquei aqui. Porque aqui poderia ter sido também, né? Mas eu gosto mais aqui porque ele fica mais... Ele consegue atingir legal as duas áreas, né? Quando coloca esse foguete. Foguete não. Esse... Negó de coisa. Bom, agora não faz diferença. Vou botar o reforço aqui. Vou chamar e já é. Essa aqui eu acho que nem vou dar upgrade mais nessa. Porque ela... Perde muito... Fica muito tempo sem dar dano em nada. Opa. Como eu imaginava. O lado direito foi o que tava passando. Tá. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Isso. Reforço. Coloco. Já coloco o segundo atrás. No esquemão aqui. Na teoria eu tinha que defender isso aqui mais cima pra poder pegar essa bomba. Mas eu quero que essa concentra aqui. E só venha atacar aqui em último caso. Tipo, passou. Pela essa mini barreira aqui. Para de reclamar, maluco. O cara reclama muito, querido. Fofocando aqui porque acabou aqui e eu já consegui concentrar no outro lado. Acho que agora já tá bom aqui. E... Não, vou voltar aqui. Do one shot. Apesar que o outro podia ser melhor pra limpar as caveiras, né? Mas já tô limpando as caveiras com as bombas. Esse aqui eu tinha colocado pra trás por causa que eu tinha colocado isso pra cima naquela outra hora. Então vou botar de volta aqui. Agora vem aquela... Agora vem os arqueiros aqui. Agora... Agora tem um... Uma coisinha chata desse lado aqui. Aí eu coloco ele na frente. Porque meus reforços lá atacam com lança, né? Senão eles iam matar todos esses carinha aqui e não ia dar nada. Eles simplesmente iam matar e pronto. Porque os corpo-a-corpo não fazem nada com que tomam a pancada à distância. Só a base dessa torre e do reforço. Agora eu já... Eu posso... Prestar atenção aqui. Botar essa bomba... Grande aqui. Foguete. Ops. Tá passando. Esse aqui o outro vai matar. Foguete, mano. É a penúltima fase. Por isso que o bicho tá pegando. Por isso que o bicho tá pegando. Eita ferro. Tá passando isso. Esse aqui é só até upgrade. Cadê aqui? Bota pra cima. E esse aqui atrasa um pouquinho. Vai vir na plana. Um mundo na próxima, né? Caraca, até agora o Eric não upgrade. Beleza. Upgrade aqui. Dez anos depois... Eu dei upgrade na parada. Tá, deixa eu trazer de volta eles pra cá. Liberar. Mais um wave. Vou botar aqui no meio. Que ele fez esse primeiro vão e o outro combatando a distância um pouquinho. Aquele esquema, né? Tá aqui. Pega, pega até do outro lado. É, ficou bom. Esse lado aqui que é mais perigoso. Porque aqui não tem muito o que fazer, né? Já tá ali e... Acabou. Só que tá passando do outro lado oposto só pra contrariar o Eric, né? Ah, tá passadão. Passadão. Eu botando todo mundo aqui na roda, né? Beleza. Tem muita caveira aqui, cara. Bata isso aí. Beleza. Agora colocar as caras pra cima. E... Foi. E foi. Mais uma fase com três estrelas. Essa foi a fase 10. Bom, galera. Vamos parar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos aqui de Kindle Rush e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de dar aquele gostei no vídeo, adicionar os vídeos favoritos e compartilhar nas redes sociais pra ser importante pro crescimento do canal. Então é isso, galera. Falou. E até o próximo vídeo aqui no The One Games. Fui.